Tanta merda por aí! Estão fora de campo. A Julio vem no destaque. Julio! Oh Julio! Boas pessoal, saímos agora do jogo destes dois. Vou agora cortar o cabelo e quando acabar a cortar o cabelo volto com um novo vídeo para vocês. Como é que é, maninhos do Random Bros? És tu, mas? Ok. Manos do Random Bros estão a ver este vídeo. Não se esqueçam de subscrever o canal. Deixem um like. 500 mil likes para eu ficar todo nu. Ok, pessoal. Tchau! 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 Tchau!